Oi pessoal, hoje estamos aqui no Mundo das Crianças Barra Parque da Cidade Porque os dois são juntos E eu também estou com o Kaique aqui Ele vai ficar aqui nas férias dele A gente vai se divertir muito Vem andando Vamos lá Vai lá com os seus irmãos Vem, dá uma Arruma o chapéu, cadê ele? Tá conseguindo ver? Deixa eu ver, olha pra cá Vem aqui, ó Ei, neném Pra cá Devagar Deixa eu arrumar o chapéu, peraí Não vai lá agora não Espera aí Espera, deixa eu colocar o chapéu Aí Espera aí, vem aqui Vamos lá, Anjo Vamos embora Tudo isso, irmã? Tá Coloca aí, filhão Olha lá, filhão Ai, 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 ai O que é isso? Pula! A mãe da Lívia já tá fechando. Vai! Pula! Vai cair, peraí. Olha o chapéu. Vem, vamos. Peraí. Peraí, isso vai cair, meu. Tem que colocar o chapéu, Vianca. Olha o sol. Peraí, coloca o chapéu. Aí. Então vamos na casa lá, vai. Não, mas você não conseguiu filmar a gente no... Eu filmei aqui. Qual principal? Então vai de novo lá. Esse é o principal. Vai. Bia! Não é a se levar? Não. Não. Mas você segura ele. Aí você vira e filma você. Vai! Pessoal, a gente tá indo entrar no brinquedo. Tem essa rede aqui, ó. Que a gente tem que passar andando. E tem essa barra aqui pra segurar. Nem aqui começando. A gente tem essa escada. Bora subir. Tô também aqui com o Kaique. Eu boto a cabeça. Eu nem posso ficar em pé. Tem que ficar assim, ó. Aqui, ó. Também bato, ó. Caique. Então, pessoal. Daí, tem umas coisas aqui pra cima. Tem umas coisas aqui pra cima e também lá. A gente vai subir pra mostrar. Né? Então, bora. Vitor, não é pra subir por dentro, Vitor. Não é o que brinca. Daí, é aqui que a gente subir essa escada. Daí, é aqui o foguete, né? Que vocês veem na capa do mundo das crianças. Daí, tem mais uma escada. E depois, a gente chega aqui. Aqui é o último lugar que tem. Porque aqui não tem mais escada, ó. E aqui é o portão fechado. Então, a gente vai voltar e vai descendo a escorrega que está aqui embaixo de nós. Então, bora. Eu tenho que ficar sempre abaixada porque eu boto a cabeça em tudo. Por exemplo, tem esse negócio aqui na minha frente. É, pelo que se dá pra passar mesmo. Então, vamos, bora. Tô descendo aqui a escada. E aqui é a escorrega. Daí, depois, quem quiser escorrega, a gente cai no papel. Tem ali embaixo. Eu acho que não dá pra ver por aqui. Ali, ó, tá tudo. E ali tá viante a produção. No guarda-chuva. Vem, agora a gente vai descer. Pronto. Vem, falta algumas pessoas aqui. Vem, aqui tem pula-pulas. E tem duas entradas. Tem essa. Que é uma ponte e tem essa. Que é uma grave. Pronto! É tipo assim, não parece que é rápido, mas é muito rápido. E ainda quando tá com chores igual o meu, é super escorregadio. Eu vou entrar aqui já no guardaço, porque meu irmão tá aqui. Já foi. Eu tô com barro de medo, mas eu vou. Tá, pode ir? Tá. É. É. Saímos. Vamos pra lá. Pra onde? Pra casa? Vamos pra casa. Tem coisa na casa? Tem coisa. Tem coisa. uns matinhos aqui, antes tinha umas cadeiras de espreguiçadeira aqui embaixo só que eu acho que tiraram e também tem tipo um negócio de parkour aqui embaixo, ó e aí a gente vai subir essa rampinha aqui, ó e tem um farulho de cigarro muito forte tá achando que é cigarro? não, não barulho de cigarro é cigarro eu disse que é cigarro? bem aqui subindo temos a porta da nossa gancho daí aqui é assim tem essa entrada aqui pra fora daí tem um veículo, tem uma bicicleta tem esse negócio de quadro a Bianca tem aqui dentro daí tem uns vasos tem uns negócios de decoração de Natal tem essa árvore de Natal então, a gente vai subir pra ver a gente vai subir, né Cati? daí eu só tô subindo a piada do Cati aqui tem o ventilador isso é muito bom, só que o ar tá quente, tem esses bancinhos assim ó, e tem essa mesa e tem esse negócio aqui de decoração de Natal e também tem essa janela que eu acho super legal dá pra filmar tudo, dá pra filmar o parque assim ó, tem como filmar o foguete, o mundo, o negócio escrito né, aqui e agora a gente vai pra lá, que lá tem uns escorregas, tem umas coisas que ainda não são de água e a gente vai ver isso agora, então bora pra lá? vamos bora tia, qual é o botão que pausa? em cima a gente vai lá dá pra ver por que você não vai atrás de um bancinho, sei lá vai, vocês vão onde? vai, você vai lá embaixo? vai, você vai lá embaixo? vai, então vai ele tá aqui então cara, você não vai no escorregador, cara? é que tem muita criança cara, você vai lá embaixo morality vai, você vai lá Status 4 4 5 5 7 Ruqueilla é só hum Vamos lá. o inúmero Graça Eita! Ha! 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 Vai! Eita! Vai, vir! Pode ser aniversário Vai, Bianca Passa com ela para ver Vai com ela mesmo Vai com ela Vai, Bianca Quando vem agora você passa com ela Vai, Bianca 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 Right, Bianca Não, lá embaixo não. Daqui dá pra ver, ó. Vamos pra lá. Tá muito sol, vamos lá. Agora tá mais gostoso, eu acho. Eu tô manhada, né? Hã? Agora tá mais gostoso, porque eu tô meio úmida, assim, daí bate bem pra lá de cima. Ah. Arara. Caramba. Cadê o carro? Cadê a bola? Cê é louco, ele só não vai fazer nada. Imagina na praia. Vai ficar torrado. Vai ficar torrado. Não, não. O carro não fica torrado, fica torrado. É. De uma vez que a gente, que eu tinha ido pra praia, eu acho, e tava, tipo assim, muito, muito, muito sol. E daí, depois que a gente foi pra praia, a gente foi pra um brinquedo dentro do shopping. Eu tava muito, 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 muito neguitinha. Muito. Tem até vídeo. Tava muito neguitinha. Hum. Tava, meu pai, só que muito mais curto. É? Um peixe. Um peixe. Será que o peixe é um seguro? É. Essa aí que pensa madeira. Será que é assim? Que é? Não sei não. Aí, então, aquela é um, dois, daí aquela é três, daí aquela é quatro, e o gato é um cinco. Ai, tem esse, ó. É tipo um lobo, né? Não, mas um raposo. 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 É você, raposo. Hum, hum. Isso aqui é de madeira. Olha que da hora. Isso. Parece vários peixes em Formul 1. Caramba, é feito. Eu não quero. O banheiro. É? Essa é a cerna. Não, sai aqui. Sai aqui. Sai aqui. Cadê o Caíque? Cadê o Caíque? Cadê o Caíque? Cadê o Caíque aqui? Olha o Caíque aqui. Que material que é esse? Eu não sei. Coro? Parece coro, né? Coro. Não sei. Não sei. É da hora. Não sei. Música Música